Olá, bom dia! São 9 horas e 54 minutos. O Boletim Tempo, manhã desta quinta-feira, já está no ar. E na manhã de hoje, a adolescente foi apreendida por furtar uma CPU do Fórum de Justiça de Parintins. O repórter Tadeu de Souza tem os detalhes. Priscila, a polícia liberou agora há pouco aqui em Parintins o menor que praticou um furto dentro do Fórum Vidal Pessoa. Ele entrou uma madrugada no fórum, se dirigiu ao setor de assistência social e levou uma CPU. Depois ele retornou ao fórum e acabou dormindo no setor social, onde foi preso por policiais militares. Agora há pouco ele disse para o Boletim Tempo que vai se resocializar. O delegado Reinaldo Figueira, que está respondendo pela terceira delegacia interativa de Parintins, deverá entregar ainda hoje aqui no fórum a CPU recuperada pela Polícia Civil. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim Tempo. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas anulou nesta quarta-feira a sentença que condenou o ex-deputado estadual Nelson Azedo e o filho dele, o ex-vereador Nelson Amazonas, por corrupção eleitoral e peculato. A corte determinou que o processo retorne para a primeira zona eleitoral, pois não obedeceu as formalidades do rito processual. Nelson Azedo e o filho devem ser interrogados novamente e um novo prazo para as alegações finais deve ser aberto. Os ex-parlamentares foram condenados por utilizar a Fundação Prudente, mantida com dinheiro público, para comprar votos em troca de atendimento odontológico. O caso foi denunciado em 2006 pelo extinto jornal Correio Amazonense. Depois de mais de seis horas de votação por cinco votos a zero, os juízes do Tribunal Regional Eleitoral votaram a favor da anulação da chapa do governador José Melo do PROS e do vice Henrique Oliveira do Solidariedade por irregularidades nas eleições de 2014, que, se mantido o resultado, pode ocasionar uma nova eleição no Amazonas. Mesmo com a decisão, o governador não se afasta do cargo, até que o processo seja decidido no Tribunal Superior Eleitoral, o que pode significar que Melo fique até o fim do mandato. O processo permanece no TRE, pois o desembargador Márcio Riz pediu vistas para ele. É preciso analisar com calma os documentos. As votações não são definitivas, pois os votos podem ser modificados. A ação é movida pela coligação, renovação e experiência que tinha como candidato o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, do PMDB. O Amazonas está em situação de emergência devido ao risco de surto de dengue, febre chikungunha e zika vírus. Uma série de orientações começou a ser feita à população. Nesta farmácia, a venda de repelentes aumentou 60%. Grávidas e mães são as que mais compram. E os infantis já terminaram, né? Já, já teve o término ontem mesmo, mas a gente já fez a compra. O Amazonas está em situação de emergência devido a um possível surto de dengue. Febre chikungunha e zika vírus também preocupam. Os casos de microcefalia em bebês recém-nascidos ocorridos no país estão relacionados ao vírus. Na capital, nós temos hoje contabilizado 36 casos de suspeita clínica de zika vírus, entre homens, mulheres e crianças. Temos os já descartados por laboratório 11 casos desses 36, e dois foram descartados em função da clínica realmente não ser compatível com a suspeita clínica. Pois é, mas existem alguns boatos que se espalharam pelas redes sociais na internet e que deixam a população ainda mais apreensiva. Uma das conversas mais populares é de que a doença seria causada por um lote vencido de vacina contra a rubéola que teria sido aplicada em gestantes no Nordeste. A Fundação Oswaldo Cruz, que realiza os testes de zika vírus aqui no estado, nega todos esses boatos. As pessoas têm que tomar muito cuidado com o que está circulando na internet. Não existe nenhuma associação entre os casos de microcefalia e vacina para a tétano e vacina para a rubéola. Inclusive, a vacina para a rubéola não é administrada em gestante. A Vilcruz também afirma que existem métodos para combater o mosquito. Nós temos trabalhado com uma metodologia de dispersão de inseticida pelo próprio mosquito, onde ele leva para outros criadores e assim mata as larvas que eles possam estar crescendo. O que nós temos observado é que os resultados são bastante promissores, chegando a quase 90% de redução do número de vetores. Aqui no Brasil já foram registrados 2.401 casos de microcefalia em relação ao zika vírus e 29 mortes. Por causa do alto índice, o Ministério da Saúde elaborou um protocolo de emergência com diretrizes e técnicas para profissionais da saúde e de vigilância. Aqui no Amazonas, apenas um caso de zika foi confirmado e nenhum de microcefalia em relação ao vírus. Mas mesmo assim, os órgãos da saúde estão preocupados. Aqui na zona sul da cidade, é um dos locais onde mais se prolifera o mosquito. E claro, como todos já sabem, a melhor maneira de se prevenir é fazendo a preservação do ambiente. No entanto, quando a gente chega aqui, a gente vê isso. Lixo e muita água parada. Um local propício para a proliferação da doença. Uma campanha nacional mostra a evolução do mosquito e quais as ações para o combate. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Morador do bairro Petrópolis há 20 anos, seu Manuel faz a parte dele. Aqui nesse rigo sempre eu boto água quente, né, para matar alguma coisa, algum vírus que tem por aí. Seu Francisco também faz o que pode. Faço aquela facina geral, garrafa, procuro sempre manter elas com a boca para baixo, entendeu? E assim a gente procura evitar os bichos. Uma força-tarefa vai ser realizada no fim de semana pela Secretaria Municipal de Saúde para diminuir o índice de infestação do Aedes aegypti, tão pequeno, mas que tem causado um grande mal. O projeto social leva serviços a moradores de rua do centro da capital. Olha seu Yuri chegando com as sacolas cheias de roupas e sapatos. Tudo doação da família dele. Falei para a esposa, falei para o filho, vamos olhar rapidão o que é que tem lá e encontrar um montão de coisa. Eu acho que alguém que vai receber vai ficar bem legal, bem contente. O projeto Centro Vivo tenta resgatar o que muitos já haviam perdido. É o caso de Ellen. Uma maquiagem deu um up no visual e na autoestima. Ela que há um ano deixou a própria casa para morar na rua. Aqui na rua a gente tem que abrir mão disso, porque a gente não tem como tem na casa da gente, né? A gente aproveita as oportunidades que surgem. A penúltima edição que aconteceu no mês de outubro conseguiu atender 45 moradores de rua. Cinco deles foram encaminhados para fazer tratamentos. Eles foram diagnosticados com o HIV. Foram todas referenciadas, encaminhadas, acompanhadas para o tratamento, na coordenação de DST AIDS do Hospital de Medicina Tropical. Além de receber atendimentos médicos, as pessoas que compareceram na Escola Estadual Dom Pedro II, no centro, tiveram a oportunidade de conhecer um pouco de arte. Eu vi no rosto de muitas pessoas aqui uma certa alegria, um certo entusiasmo, querendo ali estar perto da gente, querendo ali estar perto do Valdinho, da Tetinha. O projeto, que tinha como meta atender aproximadamente 200 pessoas, disponibilizou corte de cabelo, maquiagem e a doação de roupas. Você lembra do Iuris no começo da reportagem entregando as sacolas com doações? Pois é, olha ele entregando o sapato para o William. Estou feliz e agradecido por ele. Acho que mora na rua precisa, né? A Universidade do Estado do Amazonas vai divulgar na próxima segunda-feira o resultado das provas do vestibular e sistema de ingressos seriado CIS 2015. O primeiro edital de matrícula divulgado na segunda-feira é destinado aos classificados para os cursos com início no primeiro semestre de 2016. O segundo edital deve ser divulgado apenas em abril do ano que vem, destinados aos classificados em cursos com início no segundo semestre. A classificação geral estará disponível a partir das 3 da tarde de segunda na área externa do prédio da Reitoria, na Avenida de Jauma Batista, e também no site www.ua.edu.br. Há menos de sete dias para o Natal, mesmo com pouca decoração, os cartões postais da cidade encantam a população. Aqui na Zona Leste, a decoração de Natal ficou por conta dessa caixa de presente. Será que vai sair uma surpresa daí? Pois é, se por aqui os enfeites deixaram a desejar, no Largo São Sebastião eles estão de encher os olhos. O que achou, Pedro? Legal! Um cenário de dar inveja para qualquer um que não é manauense. Mentira! Olha a Marta fazendo pose para foto. Colombiana e adorou o que viu. Para mim, ótimo. Bacano, lindo. Está muito lindo. Estou encantada com Manaus. Se no Largo de São Sebastião as luzes tomam conta, bem próximo daqui é a escuridão. A Avenida Getúlio Vargas, que todo ano recebe luzes nas árvores, esse ano ficou assim, apagada. Eu acho que o orçamento não está dando, né? Faz para outra coisa, mas para a gente nunca tem para iluminar as nossas vidas. Esse ano não teve enfeite de Natal aqui na Getúlio Vargas, né? Aí, devido à crise, não tem dinheiro no caixa. A crise foi a desculpa para tantos cortes. Se na Getúlio Vargas não tem pisca-pisca, já aqui na Ponta Negra ela toma conta das árvores. Pelo menos 60% do material utilizado vem do reaproveitamento da decoração natalina do ano passado e de 2013. Além de reduzir custos, a ideia é estimular a sustentabilidade. Boa parte dos 1.300 ornatos utilizados em 2014 teve a estrutura aproveitada e as decorações das árvores foram feitas com garrafa pet e produtos recicláveis. Eu acho ótimo. Primeiro que é uma forma de conscientização, né? De manter a cidade limpa, de manter até mesmo o mundo que está precisando muito disso, essa conscientização. Isso é muito bom. Em menos de sete dias para o Natal, o que vale mesmo é aproveitar a data em família. 10 horas e 5 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa agora. Um ótimo dia. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho